Fala comigo, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de FR Legends aqui no canal. E no vídeo de hoje, gurizada, tô aqui para dar continuidade à nossa série do FR Legends sem dinheiro infinito, manos. Isso mesmo, sériezinha essa que inclusive agora tá saindo bastante vídeo, né, cara? Não tá mais com aquela desfalque ali de episódios, né, cara? Tô tentando manter uma rotina mais interessante pra série. Então, né, cara, se vocês estão apoiando aí, deixa o like pra dar aquela moral, fechou? Mas enfim, vamos ao vídeo, né, cara, que é o que interessa, que é o seguinte, mano. No episódio passado, eu tava mexendo aqui nesse FC, né, cara? Inclusive, um FCzinho cabriolete, né, cara? Ou seja, conversível, né? E eu já basicamente montei o carro, né, em questão de body kit, rod e tal. E basicamente a estética do carro, a princípio, vai seguir essa, beleza? Não pretendo fazer mudanças ou modificações a princípio no carro. Pode ser que eu venha fazer alguma coisa? Pode ser. Mas, cara, por enquanto, é isso aqui, tá ligado? Mas enfim, o foco do vídeo, cara, por mais que eu esteja com o FC aqui, não é ele. O foco do vídeo é o R32 quatro portas, né, cara? Que era o carro que eu tava montando. E, bom, eu, tecnicamente, terminei de montá-lo, né, cara? Coloquei uma plotagem legal nele. Porém, né, cara, eu não... Tipo assim, levei essa plotagem a um nível que eu quero levar. Mas, mesmo assim, eu vou mostrar pra vocês pra, tipo assim, né, cara? Ter um certo adianto aí, fechou? Mas, cara, sem muita delonga, sem muita enrolação, tá aí o R32, mano. É, gurizada. Uma plotagem que não fui eu que fiz, mano. Essa plotagem eu peguei no Instagram de um cara. Agora, não vou lembrar o nome agora do cara, mano, mas se eu lembrar na hora que eu estiver editando o vídeo, eu tento deixar na descrição ou aparecendo na tela aí. Mas, enfim, se eu não lembrar também, me cobrem nos comentários aí que eu tento arrumar, beleza? Mas, enfim, a plotagem em si é um body kit da Uras, né? A Uras, pra quem não conhece, é uma marca de body kits, assim como a Liberty Walk, a Rocket Bunny, enfim, né? Tudo ali, né, dessa rapaziada aí. E a Uras faz body kit pra carros, né, cara? E o pessoal usa bastante até os kits da Uras pra carro de drift, né? E, assim, esse carro aqui é um body kit que, se eu não me engano, não é real, tá? Esse body kit não existe na vida real pro R32. É um body kit concept, né? Ou seja, um conceito. Ele não é algo que exista de verdade, mas ele segue o mesmo padrão, as mesmas linhas de design e tal, as mesmas características que um body kit da Uras, né, pros carros que existem, tem, né? E, cara, muito lindo, muito lindo, assim, tipo, desgarradamente foda. E ele já vem com recheio de próprio, você pode ver que ele tem um recheio de canalataria, ó, que, inclusive, olha que recheio de foda, mano. Olha como tem uma diferença muito clara e muito sutil, ainda assim, da parte de cima do carro pra parte inferior do carro. Olha essa linha que passa aqui pelas maçanetas e tal, mano. Olha essa diferença sutil que vai aparecendo e tal, né, cara? Olha esse recheio de aqui, o nível da lateral do carro, né, cara? O bagulho fica muito louco. E, manos, esse carro, gurizada, por mais que ele esteja, entre aspas, simples, né, porque ele só tem um recheio de com o jogo de body kit, ainda assim, né, cara, mesmo o carro estando sem uma plotagem de fato, né, tipo, adesivos, patrocínios e tudo mais, esse carro tá, mano, absurdo, tá ligado? Tá muito foda. Um outro dela que eu achei muito legal, cara, é essa grade dianteira, mano. Dá uma liga no bagulho. Ela usa o capô original do R32, né, então, ó, tipo assim, não é aquele capô cortado. Esse aqui é o capô cortado, esse aqui é o capô estoque, né, que tem aquela, é, tipo, como se fosse um dente pra baixo ali, um negocinho que, tipo assim, sem essa plotagem, isso aqui ficaria ridículo. Mas com a plotagem, cara, ficou muito foda. Olha como é que as linhas, uma emenda na outra, perfeitamente, né, tipo, a linha que desce do capô com essa do para-choque aqui, ó, o negócio se encontra palinhado, mano. A grade também com essa logo do GTR aqui bem no centro, mano, impecável, cara, impecável essa grade aqui dianteira. Eu achei um dos detalhes mais legais do carro. Aqui na frente também a gente tem dois faróis de milhas, né, abaixo dos faróis. Tem esses três buracos aqui, que seriam janelas, né, eles não são buracos funcionais, são só espaços cortados. E o cara que fez a plotagem colocou esses riscos pra simular o intercooler. Tanto que se você olhar nessas três janelas e o intercooler abaixo, você percebe claramente um padrão igual, né, que os dois são do mesmo jeito, né. Realmente é pra simular como se esses furos, né, fossem passantes, né, você conseguisse ver através deles e conseguisse enxergar o intercooler lá dentro do carro, tá ligado? Bem legal isso aí também, eu achei que ficou muito interessante. E, é, depois disso, né, cara, tem todo o body kit, né, que é essa parte dianteira aqui toda preta, com esses canards na lateral. Aqui também tem um canard e a lateral também com essa parte mais escura, que também é do difusor de ar traseiro, né. Bem legal. Na traseira também coloquei aqui alguns adesivos, né, cara. Coloquei o Skyline, o da Nissan, o do GTS-T e o buraquinho da chave do porta-malas, né. E coloquei também aqui o escapamento do R32 da Abomun, né, aquele duas bocas, né, o escapamento usou um bem maior, que ele, tipo assim, ele tem um certo charme. Mas nesse para-choque ele fica meio deslocado pra direita aqui, tá vendo? Aquele não fica alinhado com o buraco do para-choque, ó. Ele fica meio que cortando aqui, ó, o difusor, né. Mas enfim, não tem como fazer milagre, hex code, né. O aerofoliozinho igual eu tinha posto, né, só a fitinha, o aerofoliozinho de teto. E, bom, aqui no capô tem as duas travinhas, né, dos dois lados ali e tudo mais. Mas, cara, e o carro, tipo, na questão lataria é isso, né, as rodas são a mesma, pinça de freio também, ficou assim, né, combinando, né, prata, vermelho e branco, ficou tipo uma junção sutil entre elas, né. Claro que o vermelho dá um destaque a mais, mas ficou bem sutil até. E nos vidros, né, cara, querendo ou não, tem os faróis também. O dianteiro aqui tem esse jogo de farol, né, que é um farol normal, digamos assim, né, um farol convencional, né, realmente as luzes baixas e altas e a seta na lateral aqui da esquerda do farol. E o outro farol é aquele combat-y, né, entre aspas, porque não é bem isso, né. Porque o combat-y, que o pessoal fala que é esse farol, né, ele é um farol com uma entrada de ar na região dentro do cofre do motor. E ele tem um jogo de luz também ali, geralmente fica na lateral externa do farol, né. Um outro farol auxiliar, só pra você não, tipo assim, ficar sem farol nenhum, né. No caso do 32 aqui, não é isso. Nesse caso aqui é só uma entrada de ar, né, claro, é entrada de ar falsa, né, porque é só uma plotagem, mas é uma entrada de ar direta pra dentro do cofre do motor, sem farol auxiliar, né, só tem o joguinho de seta aqui na direita, porque já faz parte do farol, né. Esse farol aqui, ele só é a parte do farol com uma entrada de ar. Cara, a seta continua original, a seta mesmo, igual é do outro lado aqui, ó. É a mesma coisa, beleza? Na traseira, mano, também tem um farolzinho realista. É assim, rapaziada. Infelizmente, o R32, né, quatro portas, ele não é um carro que tem muita plotagem, tá. O pessoal que faz plotagem pra ele, usa ele como base pra fazer outro carro, tá ligado? Então, tipo assim, o pessoal, em vez de montar um R32, quatro portas, os caras montam, sei lá, um Galant da Mitsubishi, um qualquer, sei lá, um... Então, um Laurel, os caras montam no Laurel, né, o C33 nesse carro aqui. Então, assim, os caras montam outros carros na carroceria dele, não geralmente o R32 mesmo. Então, é meio complicado achar plotagem, mas esse farol traseiro aqui é um dos melhores, até onde eu sei que existe pro R32. Então, por isso que eu coloquei ele, beleza? E, assim, poderia ter colocado um farol mais legal? Poderia, mas é como eu disse, não existe, tá ligado? Ou se existe, pelo menos não é público, né, não é uma coisa que seja em fácil acesso. Talvez no Instagram de um cara que tá lá, que postou isso aqui há 10 anos atrás, tá ligado? Talvez você ache um farol melhor. Mas, cara, aí eu não sei aonde tem, por isso que eu não coloquei um farol mais interessante. Mas esse farol aqui, cara, ele até que ele é bem bonito, sabe? Ele só não é tão realista, mas, mano, quebra um galho, tá? Quebra um galho, isso é inegável. E os faróis, né, cara, é isso. E o jogo de vidros aqui, né, cara, tanto os laterais, traseiro e dianteiro. Tem aqui esses limpadores de vidro, né, tanto na dianteira como na traseira também tem aqui o limpador. Tem aqui a bandeirinha do Brasil, pra não baixar o padrão nunca, né? E o vidro, né, cara, ele tem aquela... uma tonalidade meio óleo, né? Não sei se você... é, provavelmente todo mundo já deve ter visto aí quando algum carro, algum caminhão deixa cair uma gota de óleo na rua, né? Que fica uma... e quando chove, principalmente, porque quando o óleo tá normal, sem água, ele fica, tipo, invisível, digamos assim, né? Mas quando chove, cara, o óleo, ele toma uma coloração meio arco-íris, né? Ele fica, tipo, azul, roxo, meio amarelado e tal. Ele toma uma coloração, tipo, meio arco-íris. Não é bem um arco-íris, mas é como, né, se fosse ali. E esse vidro, cara, ele lembra bastante esse efeito que acontece com o óleo, né? Tipo, dependendo de onde é que o óleo fica meio amarelado, meio roxo, meio azul. Esse vidro tem esse efeito. Esse vidro, no caso, rapaz, ele já veio junto com a plotagem do Body Kit Uras, por isso que eu mantive. Mas eu poderia ter colocado um isso filme preto normal, tá ligado? Mas eu preferi deixar esse aqui porque eu achei mais bonito, porque eu achei que tem um apelo mais interessante, tá ligado? Mas é uma questão de gosto. Porém, eu achei interessante, por isso que eu mantive, beleza? E, bom, gurizada, essa plotagem, ela não ficou tão grande. Ela ficou aqui 471 slots. Mas, rapaz, assim, não foi barato, tá ligado? Mas 400 slots não é tanta coisa. E os vidros aqui também se manteram aí com 183, né? Ou seja, até que ficou pouco adesivo. Isso que eu dei uma emagrecida nessa plotagem. Ela era um pouquinho mais gordinha, ela tinha quase 540. Aí eu fui tirando uns negocinhos aqui, umas besteirinhas ali. E fui diminuindo uns negócios que não mudavam nada na plotagem. E mexe nisso, mexe naquilo, naquilo outro, depois naquele outro lá. Aí, tá ligado? 470. Consegui dar uma emagrecida nela. Por isso que foi até mais rápido pra poder trazer pra vocês. Mas é complicado, né, cara? Porque eu tive que tirar alguns detalhes da carroceria e tal. Mas nada que tivesse afetado drasticamente o projeto. Tá ligado? Tipo, mexi em algumas coisas? Mexi. Mas nada que... Nossa! O carro já não é mais o mesmo, tá ligado? Não foi nada drástico. Mas, enfim... É... Mantive a cor branca do carro, porque já foi a cor que veio nele, tá, rapaz? Então eu preferi não trocar. E poderia ter colocado uma outra cor, até porque o último carro que eu montei aqui foi o Alteza, né? Ele também era branco. E o penúltimo carro aqui, mano, também era branco. Claro que ele tinha uma plotagem bem mais... É... Com outras cores, né? Mas era branco também. E depois aqui já vai entrar carro preto e tal. Outro que tem bastante branco, branco... Enfim, amarelo e tal. Branco de novo. Então... É visível, né, cara? Que eu sou um cara que usa bastante carro branco, né? Porque eu acho a cor branca que ela casa muito com o carro, né, cara? Principalmente quando é uma plotagem de body kit igual essa. O branco ajuda a destacar demais o body kit, tá ligado? Então... Por isso que eu acabo utilizando bastante o branco nesses tipos de carro assim, fechou? Mas, enfim, eu sei que fica um pouco repetitivo só a mesma cor, mesma cor. Mas, cara, cada carro é cada carro. Não tem como, entendeu? Cada caso é cada caso. E por mais que estejam saindo vários carros brancos, ainda assim, né? Pra mim, mesmo estando todos brancos, estão todos... Cada um com o seu estilo, cada um com o seu visual, cada um com a sua beleza própria, tá ligado? Mas, enfim, né? É isso, mano. 32zão aí. Ah, é outra coisa que eu mudei também, né, cara? Foi o motor. Eu coloquei um motor de 890 HP. É que eu uso... Como eu já tinha usado o hex code pra colocar o escape, eu falei... Mano, vamos chutar o balde? Vamos colocar um motorzinho também? Só pra fechar o kit, né? Porque eu já coloquei o escape e o motor, então... Né? Aí eu já fechou um hex code. Eu poderia ter colocado mais coisas no hex code? Poderia, mas... Eu não queria afetar também muito o design do carro. Eu não queria, tipo assim... Tirar o carro do que ele já tá aqui, sabe? Eu queria manter o mais próximo possível. Por isso que eu só mudei o motor e o escape. Porque foi coisas pequenas, tá ligado? Mas, enfim... É, agora eu acho que eu falei tudo, mano. É isso aí, realmente. No interior é que eu não mudei nada. O interior tá do mesmo modelo que tava quando vocês viram no vídeo que eu montei ele. E, cara, é isso, tá ligado, mano? O R32 aí tá montado. Como eu disse, eu queria ter feito uma plotagem de drift pra ele, com o body kit, não, né? Escrito URAS e tal, colocado uns patrocínios. Ter feito um, sei lá, um adesivo meio tribal, um bagulho da hora. Queria. Mas isso, tipo assim, demandaria muito mais tempo de projeto do que o que eu pretendo já fazer, né? Porque pra me manter saindo vídeo toda semana, eu tenho que poupar adesivo nas plotagens. Então eu tenho que fazê-las menor pra ser mais rápido, pra dar tempo de trazer. Isso que eu gravo os vídeos da série, geralmente com duas ou três semanas de antecedência, né? Então, tipo, esse vídeo que vocês estão vendo hoje, que eu acho que esse aqui vai sair em dezembro, eu tô gravando em novembro, tá ligado? Então eu tô, tipo, gravando no outro mês. Tipo assim, é um pouco desatualizado? É. Mas pra mim conseguir manter, gurizada, a série atual pra vocês, eu tenho que gravar muito tempo antes, pra mim conseguir juntar os gold pra comprar as plotagens. E como a gente tem uma limitação de seis gold a dia, fica meio complicado fazer isso aí. Por isso que eu tenho que gravar com tanta antecedência, pra vocês não ficarem sem vídeo, beleza? Mas, enfim, o importante é que saiu, tá ligado? O R32 aí. E, mano, projeto feito. Então o próximo carro aí é o FC. O FC também vai ser uma plotagem bem simples que eu tenho pra ele, porque esse carro aqui eu já montei ele com esse intuito de ser um carro tipo de evento, um carro de rolê, não um carro de pintura ou de competição. Então ele vai ser um carro só com recheiozão pra... Tipo assim, claro, vai ser um recheio da hora, vai ser um negócio bem feito. Mas vai ser um negócio relativamente simples, tá ligado? E daquele modelo eu estou ligado, né, velho? No padrão de qualidade sempre. Mas, enfim, isso aí também é assunto pra um outro vídeo, fechou? Mas, mano, R32 está montado. É isso aí, o carro tá feito daquele naipe. E, mano, é isso. Eu, particularmente, achei esse carro incrível. Muito bonito, muito legal. Quando eu fazer a plotagem pra ele vai ficar ainda melhor. Então é só uma questão de tempo, rapaziada, beleza? Mas, enfim, é isso. Não vou também aqui me alongar demais no vídeo, né, cara? Até porque vocês já estão até enjoados aí de ver nesse carro, né? Já estão mostrando aqui há um tempão. Mas, enfim, né, cara? Era isso, R32 aí tá montado, né? Como eu disse, eu pretendo deixar ele mais legal. Mas isso aí é um negócio pra lá na frente, né, parceiro? Pro futuro, no presente, aqui e agora. Vai ficar assim por enquanto, beleza, mano? Porque eu tenho que focar em fazer os próximos carros, demorou? Bom, é isso. O vídeo só vai ficando por aqui, então. Se você curtiu, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva. E ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo que sai aqui, demorou? Lembrando, sai vídeo novo no canal todos os dias, fechou? E pra quem curte o canal aí e quer acompanhar mais de perto, também tem a conta do Instagram minha, né, cara? Então cola lá pra você ficar ainda mais por dentro das coisas que saem aqui no canal. Lembrando que tem a minha comunidade Drift Virtual, que é a SDJ. Lembrando que a comunidade também tá no Instagram, tem um canal do YouTube e um servidor do Discord. Porém, o Discord é o nosso foco principal, então quer trocar uma ideia com a rapaziada, jogar junto, participar de encontros, eventos, rolê, trocar ideia em cal, participar dos quadros do canal, entre outros aspectos que tem lá no Discord, é só cola lá, fechou? Lembrando que todos os links estão aqui na descrição. E é isso, mano. Vou ficando por aqui. Tamo demais aí. Valeu e falo! Valeu e falo!